De Milton Camargo, As Centopeias e Seus Sapatinhos Adaptação Cristina Vicentini Naquela manhã, a centopeinha acordou mais cedo Era dia de comprar sapatos Ela gostava muito de fazer compras Levantou, arrumou sua caminha E foi pra sala tomar café Hum, que café gostoso Sua mãe já tinha arrumado a mesa O café estava quentinho E havia uns bolinhos que ela gostava muito Menina, ande logo, senão vamos chegar muito tarde Disse a mamãe E se não der tempo de comprarmos todos os sapatinhos que precisamos Hum, vai ser bom Dona Centopeia e sua filha pegaram seus chapéus e suas sombrinhas Porque o sol estava muito forte E saíram, saíram até a loja de sapatos Chegaram na loja de sapatos E a centopeinha pediu um sapato vermelho muito bonitinho A Joaninha, que era a vendedora da loja A Joaninha, que era a vendedora da loja, subiu e desceu a escada Subiu e desceu Subiu e desceu Subiu e desceu diversas vezes Para trazer os pares de sapato para a menina Vocês sabem, a centopeia tem muitos pezinhos A Joaninha colocou todos os sapatos na centopeia Ela andou um pouco para ver se não apertavam seus pezinhos Dona Joaninha, Dona Joaninha, estão muito apertados Não tem um número maior? Pediu a centopeia E a Joaninha subiu e desceu novamente a escada E subiu e desceu E subiu e desceu Diversas vezes Para buscar sapatos maiores Quando acabou de colocar os sapatos nos pés da centopeinha A Joaninha não tinha mais forças nem para levantar Coitada da Dona Joaninha Eram muitos sapatinhos Dona centopeia, então Abriu sua bolsinha E disse para a Joaninha Você hoje está muito cansada Amanhã eu volto para comprar os meus sapatos E a Joaninha desmaiou E a Joaninha desmaiou E a Joaninha desmaiou E a Joaninha desmaiou Obrigado.